Bom dia, Simone Marcondes! Tudo bom? Tudo jóia! Bom dia, Daércio! Bom dia a todos os ouvintes! Muito bom! Simone Marcondes, como disse, é gerente de formação cultural. Atenção, minha gente, porque o pequeno cidadão está com vagas abertas. Então vamos saber agora esse projeto aqui que está em duas sedes, na Vila Pereira e também no Jardim Paraíso. E no panorama cultural desta quarta tem cena indígena. Roda de Cura. Bom, aí quase coincidindo com o que eu falei aqui, né? Só que nesse caso é Roda de Cura. Com a Patrícia Santos e Flor Guerreira. Mulheres que, com suas sabedorias ancestrais, estão em toda uma cultura, todo um conhecimento para os dias de hoje, né? Que ainda valem para os dias de hoje. Mas antes, vamos falar primeiro, Simone, sobre o projeto Pequeno Cidadão. Vagas abertas até quando? Isso, exatamente. Até o preenchimento das vagas. O preenchimento total que é oferecido. Então nós temos vagas, tanto para o Pequeno Cidadão do Jardim Paraíso, e vale lembrar que no Jardim Paraíso são para as turmas da manhã e da tarde, e o Pequeno Cidadão do Vila Pereira, vagas para o período da manhã. O que é o projeto Cidadão? O que se faz nesse projeto? No projeto Pequeno Cidadão é contraturno. Primeiro o aluno vai para a escola e depois ele vai desenvolver as suas habilidades artísticas. Todo dia? Todos os dias, de segunda a sexta. Então, no Pequeno Cidadão nós temos aulas de teatro, aulas de dança, aulas de música, instrumentos, ginástica artística também, uma infinidade de atividades artísticas. Qual é a fase de idade que o projeto recebe lá? A partir dos seis, sete anos, até a pré-adolescência, onze anos, doze em completo. Seis aos doze, vamos dizer assim. Isso, mais ou menos. Mais ou menos nessa faixa, se você tem filhos. Porque eles começam a mostrar os dotes, começam a mostrar as suas tendências vocacionais, muitas vezes. Eu sou suspeita, porque nós já tivemos uma mostra artística dos dois projetos e foi uma mostra de arrepiar, muito linda, produzida também pelos alunos. Vale lembrar que o Pequeno Cidadão também busca essa autonomia da criança e do adolescente. Mostra, eu me lembro bem do meu histórico escolar, que, nossa, eu era uma tragédia em matemática, essas matérias de exatas aí, eu era péssimo. Na parte de matérias humanas, como, por exemplo, português, inglês, na minha época tinha francês na rede pública de ensino. E aí eu ia muito bem, geografia, matérias assim. Então, de certa forma, mostrava uma tendência. E eu vim para o campo da comunicação. Sim, nós temos alunos excelentes, alunos também. Quando eu dei aula, há um tempinho atrás, no Pequeno Cidadão, hoje eu encontro os ex-alunos, alunos que, assim, é um orgulho. A gente fala, olha, ele chegou, oi, sogra, oi, dona. E fala um pouco, conta a trajetória que passaram pelo Pequeno Cidadão. Então, é um projeto que marca a vida de muitas crianças. Mas os pais não podem ficar só esperando a criança pedir. O pai tem que, pai e a mãe, prestar atenção e perceber as vocações, os talentos dessa criança. E esses talentos encontrarão uma modalidade nesse projeto. Sim, e muitos talentos. Muitos talentos. Eu que, quando, na minha infância, eu vim do projeto, né? Não sei se você lembra, o Clube do Leitinho, o famoso Clube do Leitinho que tinha aqui em Matão. Então, eu sou de um projeto. Então, para mim, hoje, trabalhar junto com esses profissionais, eu relembro muitas coisas. Então, tinha fanfarra, tinha música. É lógico que eu fui para o teatro. Que foi a tua praia. Foi a minha praia. Então, a partir daquele momento, eu descobri. Eu consegui descobrir o caminho que eu queria traçar. Ainda que a pessoa, depois, não vá fazer disso a profissão dela no futuro, mas ela vai ter um aprendizado que nunca mais esquece, né? Sim, sim. Eu, Adalberto, eu tocava lá, bom, mesmo instrumento em fanfarra, por exemplo, toquei muito em fanfarra, né? É, tocava cachê. Nunca mais esqueci. E era prazeroso. Meus filhos, um deles queria ser baterista e ele coloquei para estudar bateria. Não, virou um baterista profissional, mas toca até hoje como hobby e é motivo de felicidade para a pessoa. Eu lembro até hoje um toquinho de caixinha. Eu sempre faço para o pessoal que eu lembrei que eu participava junto com o seu Adelino. Então, eu lembro de um toque de caixa até hoje. Até hoje, né? É. Então, mesmo que não vá ser a profissão da vida da pessoa, mas todo conhecimento ajuda na vida, né? Sim, com certeza. E o projeto, ele oferece, né? Também um apoio com algumas crianças. Então, dá todo um suporte, um suporte também investigativo com os pais. Como assim? Algumas especialidades que algumas crianças têm. Por exemplo, nós temos algumas crianças do espectro autista. Então, ele é acompanhado. Nós temos as facilitadoras que acompanham as atividades. Quando os alunos também participam de atividades externas, há as facilitadoras que estão acompanhando. Por exemplo, hoje o pequeno cidadão do Jardim Paraíso foi para o zoológico de São Carlos. Hoje? É. Estão visitando lá. Estão visitando. Amanhã vai outra turma. O pequeno cidadão da Vila Pereira também já visitou. Então, são várias atividades que a gente também oferece para os alunos. Não só dentro do espaço. Então, eles também vão assistir espetáculos. Vão participar de atividades no SESC também, que é um grande parceiro nosso do Departamento de Cultura. Então, a gente também oferece algumas oportunidades de trabalhar externo, não ficar somente na sede. E é gratuito. Tudo gratuito. Vamos dizer que é a oportunidade, por exemplo, principalmente do filho do pobre, pessoa mais humilde, de ter um encaminhamento aí para aquilo que poderá ser, amanhã, até a profissão dele. Mas, e se não for como disse, é sempre um conhecimento, né? Muito. Bom lembrar desse aspecto do atendimento à criança, enfim, com o espectro autista. É acompanhado. Dentro do projeto, ele é acompanhado. Então, as facilitadoras, a gente também busca o aperfeiçoamento dos profissionais que estão trabalhando com a gente. Então, há um momento de formação, um momento de busca de mais conhecimentos para trabalhar com os alunos. É a coisa saudável para a vida dos filhos aí, né? Então, a senhora que dá aí, de vez em quando, aqueles salgadinhos malditos, né? E tal, para ele comer na frente de uma televisão e não fazer nada ali. Pô, olha que oportunidade. A todo um trabalho, né? Então, esse trabalho que a gente fala em unir não só o projeto, mas também trazer a família junto ao projeto, saber o que o seu filho trabalha, o que ele faz dentro do projeto. Então, há essa relação também. Não é só professor e aluno, mas é professor, aluno e família. É verdade. E com coisas boas e saudáveis para a vida deles. Muito, muito, muito. Eu vou deixar o telefone para vocês entrarem em contato, se tiver alguma dúvida. Então, a respeito de o que precisa, porque são alguns documentos que a gente precisa para preencher, fazer a matrícula do aluno. Então, você vai ligar 16. Eu pediria, inclusive, que vocês marcassem, porque depois eu vou continuar outros assuntos com a Simone. E durante a sequência, e mantenham esse telefone que ela vai passar na tela aí, por favor. Isso, é o 16-3506-2323. Anotaram aí. Se tiver alguma dúvida, é só você ligar ou também mandar o WhatsApp. O telefone vai ficar na tela aí, enquanto a gente segue com outros assuntos aí do setor da Simone. E aí, se você tiver alguma dúvida, aí dá tempo de você conferir durante o restante da entrevista. e ligar por lá. Porque vamos falar do panorama cultural desta quarta-feira. Pois não, Devera. Se você me permita, através do Facebook, a Eliana pergunta quantas vagas são da Vila Pereira. Da Pereira. Tá. São as vagas para completar a quantidade de alunos. Então, restam pouquíssimas vagas para a turma da manhã. A Vila Pereira. Da turma da manhã, viu? Isso, a turma da tarde já esgotou. Que é provavelmente aquele que estuda de manhã. Sim, sim, é contraturno. Então, nossos ouvintes precisam ver qual é a situação da filha dela, o filho, enfim, né? E ver em que período ele estuda, porque no caso da Pereira, então, tem vagas... Só no período da manhã. Que é provavelmente para quem estuda à tarde, né? Isso. Ok. Mas, Andalberto, tem aí o panorama cultural também desta quarta-feira com cena indígena. Roda de cura. O que é isso? Isso. É uma ação que está acontecendo aqui na cidade. Aqui, a nossa cidade vizinha, a Araraquara, já está na sua 23ª edição do FIDA, o Festival Internacional de Dança de Araraquara. E, esse ano, nós somos agraciados com também o apoio, né? Estamos apoiando o Festival Internacional de Dança e, aqui na nossa cidade, a gente está recebendo algumas atividades. Nós já tivemos, na quinta-feira passada, o grupo, né? Da aldeia indígena, os Cariri Xocó, de Alagoas. Então, eles estiveram na Biblioteca Municipal. Foi um momento, uma conversa selvagem, muito enriquecedora. Depois, nós fomos para uma escola também, desenvolver as nossas atividades. No sábado, nós tivemos, na Casa Pipa, um espetáculo de dança, inflexão, com uma dupla, né? De Araraquara também. E, ontem e quarta-feira, a gente tem duas indígenas da tribo Pataxó, que é a Flor Guerreira e a Patrícia Santos, que vão desenvolver também essa Roda de Cura. O que que falam? Roda de Cura. Isso. Eu fiquei curioso. Ela traz todo um trabalho com relação às ervas, às plantas, tudo que a gente tem na nossa cidade. Ah, o conhecimento indígena sobre a aplicação das plantas na saúde da pessoa. Isso. Não só, mas também uma conversa sobre, falando um pouco sobre o trabalho que elas desenvolvem. Então, é um trabalho não voltado somente para a mulher. É importante que os homens também participem desse momento. Quanto mais conhecimento, sempre melhor. Quarta-feira, viu, gente? Quarta-feira. Que horas, nesse caso? Às três horas. Às três às cinco. Onde? Lá no Céu das Artes. Tá. Fica lá no Portal Terra da Saudade. No Portal Terra da Saudade, no Céu das Artes. Então, a gente tá aí junto ao Festival Internacional de Dança. Ele começou, então, no Esquenta Matão, o Fida em Matão, no dia 21 e vai até o dia 30. Ontem, também, nós estivemos em Agaracuaga com uma roda muito importante com o Siddhartha Ribeiro e o Ayrton Kenaki. Então, a gente só tem a agradecer toda a curadoria do Festival Internacional de Dança, através da professora de dança, a Gil Samara Moura, que ela, junto com o Crenac, fizeram uma curadoria linda, espetacular. Então, muitas coisas estão acontecendo, não só em Agaracuaga, mas também aqui com o apoio da Prefeitura Municipal de Matão, através do Departamento de Cultura. E a gente estende todo o panorama ainda, sexta-feira, aqui na cidade, nós vamos ter o Sexta Básica, que é esse projeto super importante aqui para a nossa cultura. Então, nós teremos espetáculo. Vale lembrar que é um espetáculo gratuito também. Na sexta agora? Sexta-feira. Onde? Na Casa da Cultura. À noite? Isso, à noite. Às oito horas. Tem que ter alguma reserva? Não? Não, não precisa reservar. A gente só pede a contribuição de um litro de leite, que é a forma de troca dos ingressos, que todo o alimento, leite, todas as nossas campanhas, as nossas atividades, a gente tem essa parceria com o Fundo Social. Na sexta-noite vai ser qual o espetáculo? Isso, Cabeça para que Te Quero. É? Isso. Porque é teatro? É uma dança. É uma dança? Dança. Espetáculo de dança. Espetáculo de dança. Que é através de um edital, um edital municipal aqui da cidade, com os artistas da cidade. Então, eles já desenvolveram uma atividade, uma primeira parte. E agora, para complementar, na verdade, o nosso panorama cultural aqui do segundo semestre, eles têm mais apresentações também. Então, é muita coisa acontecendo na cultura. Graças a Deus, viu? Olha, não são espetáculos como, por exemplo, eu diria, ninguém está trazendo aqui o show do Paul McCartney. Não é? Mas, gente, para que existe o departamento de cultura de um município? Para alavancar, para promover, para fomentar o quê? Artistas locais. E sim, trazer também espetáculos que sirvam de formação, inclusive, para os nossos valores locais. Mas o princípio básico é esse, isso é, promover valores locais que, como disse, amanhã poderão ser artistas profissionais ou não, mas estão aprendendo. É melhor ficar por aí com certas companhias, né, dona Simone? Então, já fica, assim, um outro convite a todos os artistas da nossa cidade é participar conosco da nossa primeira Conferência Municipal de Cultura, que vai acontecer nos dias 6 e 7 de outubro, no Departamento de Cultura e também na Biblioteca Municipal. A gente faz o convite para todos os artistas se inscrever. Vai ser um momento de enriquecimento, onde nós vamos debater, falar um pouco sobre democracia e cultura. Bom, aí depois nós vamos ter oportunidade mais proximamente. Sim, depois a gente vai falando mais um pouquinho. É, o objetivo hoje era este, divulgar o projeto Pequeno Cidadão com vagas abertas. Procure saber mais, o telefone é esse da tela aí, 3506-2323 e também a divulgação da programação desta semana, enquanto que outros eventos que virão teremos novas oportunidades. por hoje, muito obrigado, Simone. Eu que agradeço, muito obrigada, Daércio, muito obrigada, Adalberto, e muito obrigada também aos ouvintes, né, porque sem eles a gente não consegue aí espalhar todo o nosso panorama cultural. É isso, obrigado mais uma vez. Bom dia, Simone. Bom dia. Bom dia.